Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao oitavo dia da nossa novena. A cada dia estamos prosseguindo neste caminho de louvor, a divina misericórdia, de súplica e de amor. Estamos clamando a cada dia por uma intenção que nasceu do coração de Jesus. Vamos agora acender a oitava vela da nossa novena. Vamos agora colocar a intenção do oitavo dia. É o próprio Jesus quem diz. Hoje, trazem-me as almas que se encontram na prisão do purgatório e mergulhas no abismo da minha misericórdia. Que as torrentes do meu sangue refresquem o seu ardor. Todas estas almas são muito amadas por mim. Pagam as dívidas à minha justiça. Está em teu alcance trazer-lhes alívio. Tira do tesouro da minha igreja todas as indulgências e oferece-as por elas. Ó, se conhecesses o seu tormento, incessantemente oferecerias por elas a esmola do Espírito e pagarias as suas dívidas à minha justiça. Misericordiosíssimos Jesus, que dissestes que quereis misericórdia. Eis que estou trazendo à mansão do vosso compassivo coração as almas do purgatório. Almas que vos são muito queridas e que, no entanto, devem dar reparação à vossa justiça. Que as torrentes de sangue e água que brotaram do vosso coração apaguem as chamas do fogo do purgatório, para que também ali seja glorificado o poder da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas que sofrem no purgatório e que estão encerradas no coração compassivo de Jesus. Suplico-vos que, pela dolorosa paixão de Jesus nosso Filho e por toda a amargura de que estava inundada a sua alma santíssima, mostreis vossa misericórdia às almas que se encontram sobre o olhar da vossa justiça. Não olheis para elas de outra forma, senão através das chagas de Jesus, vosso Filho muito amado, porque nós cremos que a vossa bondade e misericórdia são incomensuráveis. Amém. Amanhã, sábado, será o último dia da nossa novena. Queremos que um maior número de pessoas participe. Convide seus amigos, coloque aí na sua rede social. Seja um missionário, um divulgador, um apóstolo da Divina Misericórdia. Receba agora a bênção a Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Eu sou o meu escolhido. Eu vou estar na festa da Divina Misericórdia. Eu vou estar na festa da Divina Misericórdia. Amém.